E bora começar o nosso roteiro de 7 dias em Buenos Aires gastando 600 reais em passeios e restaurante. E antes de começar o seu roteiro, já clique aqui na telinha no vídeo com as principais dicas para planejar sua viagem e também na descrição desse vídeo. E finalmente chegamos em Buenos Aires pelo aeroporto George Newberry. Como chegamos de madrugada, a gente teve que trocar o nosso real para pesos. E como a casa de câmbio estava fechada, a gente trocou nesses quiosques que basta você comprar alguma coisinha lá para ele trocar o seu dinheiro. E as dicas de passagem, câmbio e muitas outras vão estar nesse vídeo aqui na telinha para você. Como a cotação do aeroporto não é muito boa, a gente procurou o lugar mais barato para tomar café da manhã e esse foi o McDonald's que a gente gastou 380 pesos na 3 media lunas e 2 cafés. E finalmente o sol já estava raiando em Buenos Aires e a gente pegou uma carona com o nosso amigo que mora lá em Buenos Aires até Palermo, que foi o bairro que a gente se hospedou. E a maneira mais segura e fácil de sair do aeroporto para o centro da cidade é você utilizar o aplicativo Cabify. Ele é igual ao Uber que a gente utiliza aqui no Brasil, mas é mais utilizado na Argentina. Basta você trocar o seu dinheiro do valor da corrida que você vai ver pelo aplicativo. E a melhor maneira para trocar dinheiro é usando a West Union, que eu já expliquei no outro vídeo. E é lógico que a gente já deu uma paradinha lá para trocar 250 reais, que pelo menos a gente ia ficar nos primeiros dias de Buenos Aires. E a próxima parada foi na personal para a gente comprar o chip de celular para utilizar durante a viagem. E aí bateu a hora do almoço e fomos no La Romiga, que é um restaurante excelente para você comer em Buenos Aires e pertinho do nosso Airbnb lá em Palermo. E depois demos um pulo no Havana, que é um café delicioso que tem em todo o cantinho em Buenos Aires. A gente tomou um cafezinho e também pedimos um docinho para acompanhar. E no fim da tarde nós fomos para o nosso Airbnb. A gente alugou um apartamento super charmoso no centro de Palermo. Vou colocar aqui na descrição mais informações desse apartamento. A gente aproveitou e também fez umas comprinhas para comprar aqueles itens básicos no mercado. E de noite fomos conhecer Palermo, que é esse bairro super charmoso que fica em Buenos Aires. E por fim fomos comer no restaurante Xalapa, que é um restaurante mexicano super temático. A gente pediu esse combo maravilhoso que dá para três pessoas. E acabamos nosso primeiro dia em Buenos Aires e vamos para o segundo dia, que a gente vai fazer um roteiro super legal pertinho de Palermo para você fazer tudo a pé. E antes de começar o nosso roteiro, batemos um rango lá no Café Martínez para tomar aquele café da manhã reforçado. E depois seguimos para a Plaza Itália, que você vai encontrar o Eco Parque logo atravessando a rua. O Eco Parque de Buenos Aires nada mais é do que o antigo zoológico da cidade. Lá você pode encontrar vários animais soltos, mas também tem alguns ainda enjaulados do antigo zoológico. E seguindo o Eco Parque, a gente foi para o Rosedal de Palermo. O Rosedal de Palermo você pode encontrar mais de mil espécies de rosas e todas elas estavam florescendo na época que a gente foi em outubro. E é simplesmente incrível o lugar para você que adora plantas que nem eu. Além disso, o lugar tem um cheiro maravilhoso dessas rosas que fica muito bonito para suas fotos. Saindo do Rosedal, nós fomos para o Planetário. O Planetário nada mais é do que essa estrutura gigante. Você pode entrar também, mas nós resolvemos só dar uma passadinha e fomos para o Jardim Japonês. No Jardim Japonês nós tivemos que pagar R$ 416 para entrar. O lugar é bem legal para tirar fotos, mas é cheio de turistas. Eu sinceramente acho que aqui em São Paulo tem lugares mais bacanas para você tirar fotos e visitar com essa temática. Então uma dica bem sincera, eu acho que eu pularia essa atração, principalmente que tem que pagar a entrada. E depois seguimos rumo para o Museu Malba. Lá você pode encontrar obras desde Frida Kahlo até Tarsila do Amaral. No site do museu você pode ver o horário de funcionamento, os preços da entrada e também as obras que estarão na exposição no dia que você for visitar. Dentro do museu você também vai encontrar o café, que a gente deu uma paradinha para descansar um pouquinho e também tomar um suquinho e comer uma empanada. Bom, a bateria já estava recarregada e a gente seguiu rumo ao Alto Palermo, que é um shopping pertinho que ficava a caminho de casa. Mas antes a gente encontrou essas empanadas por 110 pesos. Gente, acredita? É lógico que a gente pegou algumas para ir comendo no caminho. A gente deu uma passadinha rapidinha no shopping para ver se os preços valiam a pena comprar alguma coisa em Buenos Aires. Mas gente, só a comida é barata em Buenos Aires, o resto é tudo caro, viu? Como a gente comeu só empanada o dia inteiro, a gente resolveu fazer uma janta reforçada lá em Palermo, no restaurante La Romiga. Esse restaurante é perfeito porque além da comida ser muito boa, ele é o que menos tem fila em Palermo. E finalizamos a noite com um praço de provoleta e chouriço que estavam divinos e bora para o próximo dia. No dia seguinte a gente descobriu o Café Scalert, que ficava do lado do nosso Airbnb e simplesmente era uma delícia. É difícil achar um café bom em Buenos Aires, viu gente? E esse eu super recomendo se você for ficar na região. Depois fomos para o metrô Rumo ao Tigre, que é uma cidade pertinho de Buenos Aires. O metrô de Buenos Aires é super prático de você utilizar e não esqueça de comprar no metrô o Sub, que é o bilhete único de Buenos Aires. Você também pode utilizar nos ônibus. Vale lembrar que os ônibus não aceitam dinheiro, então já faça o seu quando você encontrar uma estação do metrô mais próxima. O resto do percurso a gente fez de carona com o nosso amigo, mas você também pode fazer de trem ou mesmo alugando um carro. Depois de cerca de 40 minutos de carro, nós chegamos no Tigres. O tempo estava muito chuvoso, mas não era isso que ia desanimar nossa viagem. O passeio pelo Rio Tigre é muito utilizado pelo catamarã, que é aquele barco grande lá atrás. Mas a gente resolveu fazer pelo barquinho menor, porque ele fica mais barato. Você pode esperar o horário do seu barco no porto mesmo, que tem várias lojinhas para você ficar vendo. E aí já é a fila do barco que você já fica esperto para pegar. Esse tipo de barco funciona que nem um ônibus, então você compra o ticket para o destino que você quer descer. E também tem os portos certos para você embarcar e desembarcar. Para você que não conhece o Tigres, na verdade, é várias ilhas juntas. Então você pode escolher o porto que você quer descer. A gente escolheu quatro bocas, que é pertinho da casa do nosso amigo. Essa região no verão é muito utilizada pelos argentinos, porque ficam as casas de veraneio deles. E dentro dela tem vários braços de rio que você pode também trafegar. No verão, essa região é bem requisitada e você pode encontrar muitos lugares bacanas e até mesmo posto de gasolina para o barco. Em frente ao posto de gasolina, a gente encontrou esse restaurante super charmoso para comer. É lógico, a comida não é igual a de Buenos Aires, a gente achou bem simples, na verdade. Mas vale a pena para conhecer. Nós pedimos uma porção de lula e também o famoso parmejana. Na verdade, eu não gostei muito do parmejana argentino, mas fica aí para você conhecer. Dando um passeio pela região, notamos que no verão aqui deve ser realmente bonito para visitar. Antes de turistar um pouquinho mais, a gente passou na casa do meu amigo para a gente encher a caixa d'água, acredita? Pois é, uma curiosidade, a maioria das casas do Tigre utilizam a água do rio para o uso diário, como na cozinha, banheiro e afins. Então a gente teve que bombardear a água do rio, utilizando essa bomba aí, para a caixa d'água. Missão cumprida é a gente pegar o barco voltando lá para o continente, não esqueça que o barco passa até as 5 ou 6. Além disso, você tem que guardar o seu ticket para poder voltar para o continente. E pegamos o carro de novo e fomos dar uma olhadinha na feirinha do Tigre. Ela é bem bacana, mais pequenininha e os preços são um pouquinho salgados, então a gente só deu uma olhadinha, mas conseguimos ainda aproveitar esse pôr do sol incrível para encerrar o dia. Esse dia, realmente, a gente estava muito cansado, então a gente resolveu só ficar no nosso Airbnb descansando para chegar no próximo dia e fazer ainda mais passeios. E começamos tomando café da manhã na Bendito, é um café próximo ao nosso Airbnb, mas eu não recomendo. E depois nós pegamos o ônibus rumo a Caminito. Você também pode fazer passeios no centro utilizando esse ônibus turístico aí, mas eu acho muito caro porque o ônibus é muito mais barato. Caminito é o bairro perfeito para você encontrar aquelas lembrancinhas em várias galerias que tem no local e também tirar muitas fotos. Tanto esse bairro como a Feira de Santelmo, o ideal é você visitar aos domingos, que é onde a galeria e as lojas estão abertas. Em Caminito, você também vai encontrar a Fundação Proa, que você pode encontrar essa paisagem incrível para tirar fotos. Saímos de Caminito direto para Santelmo para tirar foto no banquinho da Mafalda, mas olha a fila, gente! Então a gente resolveu ir comer no desnível. Nesse restaurante, a gente experimentou o churipan, que é muito bom. Na verdade, é o pão francês com linguiça. E a linguiça é feita na churrasqueira, então fica muito bom. A gente também experimentou as empanadas, que são fritas. Depois de comer bastante, a gente pegou o ônibus direto para Chinatown. Na verdade, é mais conhecido como o bairro Chino. Como o nome já diz, você vai encontrar vários restaurantes asiáticos e também lojinhas, mas nada se compara à Liberdade aqui em São Paulo. Na verdade, aí se resume a uma única rua, que você pode tirar algumas fotinhos também. Aproveitando essa temática asiática, a gente resolveu jantar no Ninho Gordo. Esse restaurante vale super a pena a visita e ele abriu há pouco tempo na cidade. Eu filmei um pouquinho, mas você depois vai lá para descobrir por si só. Mais um dia começando e a gente tomou o nosso café da manhã no Café Scalette. E depois pegamos o ônibus direto para Floralis Genérica. A Floralis Genérica é essa flor gigante que ela abre de dia e fecha de noite. Eu achei incrível ela para tirar muitas fotos e vale a pena visitar. E depois, pé na estrada, a gente foi para o Centro Cultural da Ricoleta, que fica pertinho para você ir andando. Do lado do Centro Cultural, você vai encontrar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, que você também pode visitar. Em frente à Basílica, você também vai encontrar essa linda figueira, que tem até uma estátua carregando dos troncos dela. Eu achei bem legal para você tirar umas fotinhos. E no caminho, a gente encontrou o Pátio Buriche, que na verdade é um shopping com só lojas de luxo, gente. É muita riqueza, Brasil. Eu até fui no banheiro e olha só essas pias douradas, gente. É muita riqueza. Até passei na Zara para ver se tinha um precinho, alguma promoção legal. Mas fiquei indignada com o preço e decidi gastar os meus reais em comida mesmo, que eu ganho mais. Na saída, até encontramos esses dog walks, que na verdade tem muito em Buenos Aires. E resolvi mostrar aqui para vocês que é muito fofo, né? E depois seguimos para a Rua Florida, que nela você pode reservar shows de tango, mas a principal atração dela é a Galeria Pacífico. Dentro da Galeria Pacífico, você vai encontrar um shopping center, mas com uma arquitetura incrível. E simplesmente, gente, quem dera que todo shopping center tivesse uma aparência desse jeito. E olha os murais de antigamente estão muito bem preservados. E depois fomos no Florida Garden comer. E olha só, eu pedi um peito de peru e veio um chester inteiro, gente. Ainda mais tinha a sobremesa e bebida inclusa. Incrível, sinceramente. Vale muito a pena você comer aí. A nossa ideia depois era ir para o Obelisco, mas estava tendo o dia do Perón e a gente não sabia. Então a gente foi para o teatro municipal, mas as entradas estavam super caras, então a gente só olhou de fora mesmo. Então resolvemos pegar o metrô e ir direto para El Ateniel. Esse lugar antigamente era um antigo teatro da cidade e agora se transformou em uma biblioteca. Simplesmente ficou uma junção maravilhosa e vale muito a pena a visita. A antiga plateia do teatro se transformou nas prateleiras cheias de livro e também os camarotes. Você pode ficar lendo seu livro confortavelmente. Além disso, o antigo palco agora é um café que você pode tomar um cafezinho apreciando o antigo maquinário do palco. Na volta já estava ficando tarde, então a gente pegou o ônibus um pouco mais cheio e finalmente chegamos no nosso Airbnb para relaxar e descansar as pernas porque a gente andou demais esse dia. Eu até fiquei apreciando essas coberturas maravilhosas dos nossos vizinhos, gente. Olha que bacana. Gente, eu adoro esse lugar. E por fim de noite a gente bateu o ponto de novo no Larro Amiga porque a gente estava com muita fome e cansado para pensar em ir em qualquer outro lugar, viu? No dia seguinte nosso amigo resolveu se juntar com a gente e ir até o obelisco porque afinal a gente não conseguiu visitar e agora a gente finalmente conseguiu ir tirar uma foto nesse lindo monumento de BA, né? Vale lembrar que essa escultura inteira é feita de plantas vivas, então é simplesmente incrível, né? Depois fomos tomar café da manhã no Café Tortone. É um clássico que você precisa visitar em BA e aí está alguns preços para você ter uma ideia dos valores. Enquanto você toma teu cafezinho e come alguma coisa, você vai apreciando a linda arquitetura desse lugar. É simplesmente impressionante. Além disso, o lugar é muito grande, então não importa a fila lá fora, vale a pena esperar porque a nossa, mesmo a gente pegando fila, foi super rápido entrar. E terminando o nosso café, a gente foi explorar o lugar para tirar mais fotinhos, é lógico, né? E no Café Tortone você também pode assistir o Tango, basta você reservar aqui ou lá no centro, mas os valores chegam até 500 por pessoa, então a gente resolveu só tirar uma fotinho mesmo. E aqui vai o backstage das minhas grandes fotos. Agora fica tipo, dá a volta e aí tu bota a perna assim, isso! Ai, não tô vendo! Bom, depois da minha recuperação do meu chute de fotos, a gente foi visitar o resto do lugar, porque realmente o lugar é bem grande e muito bacana para você visitar. E depois fomos andando até a Catedral Metropolitana e simplesmente ela é deslumbrante. Gente, o lugar é lindo e muito bem preservado. Além disso, conta uma história brilhante de Buenos Aires que vale a pena a visita, mesmo que não seja por motivo religioso. Depois demos uma passada na Casa Rosada, sinto muito pela qualidade do vídeo, mas era o que tinha para hoje. E aí a gente andou para Porto Madeiro, finalmente, né? A gente tinha que conhecer esse lugar que todo mundo fala. E ele é muito bacana para se conhecer, parece mais uma Faria Lima de São Paulo, eu diria. Embora Porto Madeiro tenha muitos restaurantes e opções para você ficar, os preços são um pouquinho mais salgados, chegando a 35 ou mais por pessoa. Como era o último dia e a gente queria economizar, a gente foi andando até San Telmo para comer no desnível que a gente amou esse lugar. Esse dia, para ser bem sincero, a gente andou e muito. E finalmente a gente voltou para o nosso carro para voltar para o nosso AirBnB e arrumar as malas, porque afinal é o nosso último dia em Buenos Aires. O outro dia a gente simplesmente ficou almoçando pertinho no nosso AirBnB e já pegou o voo de volta para São Paulo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e já sigam aqui no Instagram e nas outras redes sociais para trazer mais novidades para vocês. Até a próxima!